Vamos, vamos caminhar Buscar este céu infinito Ó céu tão esquecido Por nossos ais, por nossas dores Vamos lá nas estrelas, além das estrelas Não fique pregado no chão Coração partido Chorando que o tempo levou Vamos lá nas estrelas Além das estrelas Para o encontro com Deus Vamos lá nas estrelas Além das estrelas Para o encontro com Deus Esqueça Vamos caminhar Buscar este céu infinito Ó céu tão esquecido Por nossos ais, por nossas dores Ao amor além do pranto Ao brilho nos seus olhos Ao cantar e o canto Alegria, aurora nova E o encontro com Deus E o encontro com Deus Vamos lá nas estrelas Além das estrelas Para o encontro com Deus Vamos lá nas estrelas Vamos lá nas estrelas Além das estrelas Para o encontro com Deus Alegria, aurora nova Alegria, aurora nova Alegria, aurora nova Alegria, aurora nova